Oi gente, signo de escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro, revelação para o mês de agosto. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui. Vamos ver a revelação para o mês de agosto, para você do signo de escorpião. Área do amor, área da finança, trabalho, dinheiro. E a revelação surpresa, deixa aqui. Pessoal, participe da nossa promoção do Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h de segunda sábado. Bom, para você de escorpião, mês de agosto, no amor. O amor fala o seguinte para você de escorpião. Impulsos mentais, tá? O que isso quer dizer? É o mês onde você vai estar mais impulsivo, mais impulsivo para tomar decisões. Novas ideias. E isso vai te fazer bem. Com isso você vai abrir seus caminhos e as coisas vão passar a fluir, tá? Aqui entenda, por você estar nesse momento, é um momento favorável, tá? Para você entender o que realmente você necessita, o que realmente você quer. Eu vejo que você não vai mais me indigar amor de ninguém. E no mês de agosto você vai dar uma grande virada na sua vida. Uma virada onde você vai estar mais no racional, vai fazer as coisas mais certas, tá? E isso vai fazer com que uma pessoa te procure, te mande mensagem. Por quê? Você vai parar de emanar aquele desespero que você emanava e ficar pensando em alguém. Você vai soltar a energia dessa pessoa e aí o seu desprezo vai fazer essa pessoa te procurar no mês de agosto. Ou seja, para você que quer uma reconciliação, o fato de você soltar aquela energia de dependência vai fazer com que a pessoa te procure. Para você que quer um novo amor, o fato de você parar de pensar, Ah, eu quero um novo amor, eu quero um novo amor, você vai soltar essa energia, aí vai acontecer. Porque você vai usar a sua sabedoria. Você vai estar se colocando em primeiro lugar, para você do signo de escorpião, isso vai ficar, isso vai fazer você brilhar mais. Então você vai começar a movimentar a energia ao seu favor. Você soltou a energia, parou de botar ansiedade, aí começa a acontecer. Parabéns. Na área do dinheiro, finanças e emprego. Para você do signo de escorpião. Seis de espadas. O seis de espadas fala o seguinte. Entenda o que eu vou te falar. Você buscou orientação. Você começou um processo de transição espiritual. E isso está fazendo você ver as coisas de uma outra forma. Hoje você está mais esperançoso, esperançosa. E isso é muito bom. Com isso, você saiu daquela energia de tédio, de desespero. E agora a mudança chega. Trazendo oportunidades para você. Por quê? Você parou de pensar nas oportunidades perdidas. Você parou de ficar na lembrança de uma situação de emprego. Aquela situação que você tinha, que era maravilhoso. Agora você guardou essas energias. E você está preparado para o novo. Ou seja, agora vai ter comunicação. Agora você vai ser chamado ou chamada para o emprego. Agora seus caminhos estão se abrindo para o emprego, para o dinheiro. Por quê? Você parou de se lamentar. Você agora trouxe uma energia de renovação. Aguarde. O mês de agosto você vai ser chamado ou chamada para um trabalho. Volta aqui no canal para você contar para a gente, tá? Você soltou energia. Que nem a área amorosa. Olha como combina, né? Você soltou a energia de dependência e agora você vai colher os benefícios. Quando você elimina a ansiedade, as coisas acontecem. Parabéns para você do signo de escorpião. Vamos ver a revelação surpresa do cigano. A revelação surpresa do cigano é o seguinte. Oito de ouros. Oito de ouros fala para você, é o momento de recomeço. Sua vida, você recomeçando. Você colhendo o que você plantou. E agora vem prosperidade. Seja amorosa ou financeira. Oito de ouros é uma carta que fala que você vai alcançar seu objetivo. Inícios de relacionamento, início de trabalho, início de prosperidade. Você fez o certo. Você soltou as energias de dependência. Você está no caminho certo. E agora se prepara para as felicidades que a espiritualidade traz para você no mês de agosto. Para você de escorpião. Eu sou o cigano Igor. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like que é muito importante para a gente. Um beijo e gratidão.